Bom dia a todos. Bem, o meu trabalho será mais de aquecer o público para depois o João Pedro Valla fazer a sua apresentação. Não digo stand-up comedy porque era perfeitamente capaz de o fazer. Mas há uma coisa em João Pedro Valla e no grande turismo em particular é que parece que de facto a única maneira e nós trocávamos no outro dia impressões sobre isso que a única maneira de falar a sério sobre coisas sérias é com humor, é falar, digamos, a brincar. E o livro tem bastante essa intenção mas eu tirei algumas notas, tenho uma certa linha narrativa para a apresentação e não quero fugir. Não se preocupem, eu tenho aqui o meu caderno, não vou ler. Mas primeiro queria só agradecer muitíssimo à Quetzal por publicar este livro, agradecer como leitor à Lúcia Pinho e Mel e ao Francisco José Viegas. Agradecer como leitor e dizer que eu fui um dos primeiros leitores deste livro e percebi imediatamente nesse momento que era um grande livro e que tinha traços de uma originalidade que eu acho bastante ímpar na literatura portuguesa contemporânea por dois ou três motivos um dos quais é que frequentemente autores que se iniciam e que têm um primeiro livro tendem a ser muito sisudos ou tendem a ser muito cientes da sua genialidade e a única maneira de ser genial ou de ter traços de gênio é de estar a borrifar para isso mesmo. E João Pedro Vala está-se a borrifar para muitas coisas. Eu não vou apresentar João Pedro Vala como pessoa porque penso que estão aqui algumas pessoas que o vão conhecendo ao longo da vida umas pessoas que o geraram, por exemplo que o aturaram depois de tudo isso e portanto não o vou apresentar como pessoa eu aliás sou amigo de João Pedro Vala e o que me dá essa amizade para mim é muito importante e é uma alegria mas vou dizer uma coisa que é neste livro o personagem principal o narrador é João Pedro Vala o que me lembra do Woody Allen há pouco tempo assisti a uma entrevista do Woody Allen em que um jornalista lhe perguntava bem, como é que é ser neurótico ou como é que é viver sendo neurótico e o Woody Allen dá um passo atrás e diz bem, eu tenho uma vida perfeitamente corriqueira exceto alguns episódios um bocado mais difíceis mas eu tenho uma vida perfeitamente corriqueira sou funcional tenho 70 filmes consigo produzir os meus filmes escrever uma vez por ano, etc, etc e portanto essa pergunta deixa-me muito contente porque quer dizer que o Woody Allen, personagem que eu criei colou-se a mim e que ele aliás diz que não é um grande ator o que eu acho que é verdade mas que tem a capacidade de fazer aquele personagem e portanto quando eu falar agora de João Pedro Vala falo do narrador e falo do narrador que é um ato estético cujo narrador até diz a determinado momento que para ele a beleza é incompreensível em alguns aspectos há uma citação que agora não consigo lembrar dela mas que a beleza eu gostava de a procurar mas não apontei essa citação é muito boa mas é que procura a beleza sem a conseguir entender e é um narrador que olha para si mesmo sempre com muitas reservas e essas reservas é que são absolutamente interessantes porque se pensarmos na citação inicial e a citação inicial é um mote é o mote do livro é um mote importantíssimo para o livro do Philip Roth não vou ler em inglês mas basicamente o que a citação diz é que tentar e não compreender as pessoas é o que é viver viver é tentar e não compreender as pessoas viver é voltar a tentar e não compreender voltar e não compreender de novo e esta citação é importantíssima para João Pedro Vala narrador João Pedro Vala alter ego e aliás a citação de Philip Roth indica uma certa alternidade quer dizer ele está a falar das outras pessoas mas João Pedro Vala alter ego leva isso ao extremo de dizer que viver é tentar compreender-se e não conseguir tentar compreender-se e voltar a não conseguir e essa premissa quando levada ao extremo dá um romance muito 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 bem escrito e surpreendente em diversos aspectos eu acho que de facto este desafio de se compreender e de ao mesmo tempo tentar compreender compreender os outros mas na premissa de que não se consegue compreender permite o que o romance tem quanto a mim de melhor ou um dos aspectos que o romance tem de melhor que é estar-se a marimbar para a realidade porque a realidade que conta é a realidade que está dentro de si e é a realidade que ele quer impor e essa realidade talvez ou melhor essas várias várias linhas condutoras que João Pedro Vala diz que são mindfucks e eu concordo não vou traduzir não vou traduzir para mas digo eu estou eu aqui a dizer são de facto mindfucks essas realidades alternativas são em muitos casos deslumbrantes e portanto o grande eu parece-me que o grande é que nós temos que perceber qual é o principal problema de João Pedro Vala enquanto narrador enquanto alter ego e o principal problema é ser uma pessoa com qualidades é ser uma pessoa eu tendo a discordar dessa exatamente como não poderia deixar de ser o problema é o grande problema é ser uma pessoa aliás eu vou acrescentar é ser uma pessoa normal com qualidades essa normalidade com qualidades é problemática para João Pedro Vala narrador problemática do ponto de vista social eu vou fazer-vos aqui um traço do narrador do personagem 30 anos supostamente um filho supostamente porque não se sabe há uns parágrafos em que tem um filho mas um filho que não lhe alterou radicalmente a visão que tem da vida o que também é muito interessante de classe economicamente média alta urbano consciencioso com várias referências literárias com um grupo de amigos chegado chegado mas ironizado uma namorada que às vezes parece uma outras vezes parece outra mas a Inês está lá no início aliás as relações amorosas e urbanas quer dizer não há aqui relação amorosa sem cidade acho eu são centrais aliás logo o primeiro capítulo na Cinemateca que não é Cinemateca é incrível e o último parágrafo é um voo literário muito muito bom mas como eu dizia esta problematização da normalidade e quase um peso pelas qualidades e a normalidade deste traço desta personagem que eu tracei vão dar as tais linhas narrativas que com humor com ironia com com enfim muitas vezes com desprezo enorme pelo leitor que eu adoro no livro adoro isso no livro o leitor é desprezado vocês eu conheço os de infância vocês vocês leitores eu as pessoas que aqui estão vocês eu não tive com vocês em férias em Cancún ou um baladero exatamente não tive com vocês lá mas é como se estivesse porque eu conheço-vos de gingeira no fundo mesmo nesse aspecto na relação com o leitor o livro subverte completamente e nas tais linhas narrativas em que despreza ou despreza talvez seja uma palavra forte mas em que ele próprio parece que sente um peso na consciência por ter leitores e portanto em vez de ser tu leitor tu que compraste este livro e que és meu amigo digamos é um vocês vago um vocês talvez opressivo de alguma maneira mas através disso consegue falar e é isso que eu referi ao início da questão dos temas dos temas da única maneira de se falar a sério sobre os problemas sérios é a brincar e portanto nesse sentido o humor é uma coisa seríssima através disso fala de temas absolutamente essenciais profundos e desconcertantes em muitos aspectos na maneira como são abordados fala de beleza fala de amizade eu estou aqui só a fazer uma lista eu relio o livro para esta apresentação e estou só a fazer uma lista de uma nova leitura que aliás eu disse ao João Pedro Vala que me surpreendeu ainda mais na segunda leitura fala de beleza de amor de amizade de uma certa orfandade de pais vivos que eu achei isto muito interessante de uma sexualidade pedinte não penitente uma sexualidade pedinte é que qualquer beijo é qualquer beijo é enfim qualquer beijo é uma coisa que lhe aconteceu é uma coisa que lhe aconteceu e que talvez não devesse ter acontecido ela não estava bem a perceber ela foi levada ao engano isto qualquer beijo agora imaginem o resto embora o resto é todo um vado de lágrima pós-ato toda a existência é posta em causa porque eu não mereço pronto mas aliás o João Pedro Vala literariamente para além disto que eu tenho estado a dizer tem outras duas grandes qualidades e que eu acho que são pedras de toque na boa literatura que é escreve muito bem sobre sexo é muito difícil escrever bem sobre sexo há exemplos na literatura portuguesa interessantes no sentido triste do termo acho que lembram-se de um grande artigo no Malomil do António Araújo sobre o sexo em José Rodrigo dos Santos esse é um clássico de como é que não se escreve sexo um clássico de como se pode escrever sobre sexo é por exemplo o fim do primeiro capítulo mas também sobre violência são os dois antípodas ou não tão antípodas e que aqui estão muitíssimo bem tratados e sempre em alguns aspectos justificados por uma coisa que eu para mim de facto é o que eu comecei a dizer no início é o facto de não se levar demasiado a sério sendo seriíssimo e os tais voos de linguagem permitem fazer coisas como de repente estarmos na guerra na guerra colonial em pleno 2008 mas não vou não vou revelar demais ou como lutas índias lutas índias violentas e depois com recompensas do sentido amoroso e tudo mais e isso é falar é falar de violência é falar de amor é falar de sexo de uma maneira muito original e muitíssimo bem escrita mas outros temas são por exemplo a ética política mas não a ação política porque João Pedro Vala a personagem seria incapaz da ação política eu considero que se João Pedro Vala a personagem se metesse na vida de um partido esse partido acabaria como o CDS como o PAN como o PAN e como outros que tais e eu considero porque estou justificado no que diria João Pedro Vala a personagem depois outro problema ou outro dos temas é a constante problemática da expressão literária e artística é um narrador que pensa sobre isso mas pensa-se sobre isso mais uma vez sem aquilo que muitas vezes se vê que é um empolamento uma importância do ato de escrever como se quem escreve tivesse imbuído de uma certa luz e se essa luz depois é passada para quem lê não aqui não aqui é um pedir de desculpas como em todo o livro há um pedir de desculpas e outro aspecto também muito interessante e esse é um latomotivo de todo o romance é a ação versus a inação porque eu acho que em literatura a inação é a ação o dizer a inação que há no dizer no simples dizer é a ação é por ação e portanto o livro que é feito de vários suponhamos e que é feito dos tais voos de imaginação que são realidades alternativas ou o que seja é feito de muita ação e muita ação bem escrita e para falar disto tudo de facto o João Pedro Val alter ego tem muitas estratégias algumas já disse como a do Moro há também uma certa estratégia prussiana que não podia deixar de acontecer porque cada capítulo começa com qualquer coisa como uma espécie de uma madalena de Prus que é um ato contínuo que é alguma coisa também incontida e que é qualquer coisa como vocês desculpem mas vocês desculpem mas eu não sei se isto foi bem assim mas tal 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 bem desculpem lá eu vou contar-vos que agora sou eu que peço desculpa porque de facto quando um livro nos entusiasma e quando gostamos de falar dele depois perde-se um bocado o pé aliás perder o pé é outra das temáticas do livro portanto há este sempre uma espécie de um retorno de um retorno não nostálgico João Pedro Val é contra a nostalgia mas que acontece sempre uma desconfiança em relação às próprias capacidades que é uma forma de charme é uma forma de charme literário isso é claríssimo que está lá muito muito bem posto o talvez o não sei e por último porque não quero alongar e temos uma apresentação maior no dia 11 de novembro não sei onde é que é desculpem 11 de março porque enfim acabei de ler João Pedro Val e portanto em mim também há alguns atos falhados mas 11 de março vamos fazer uma apresentação maior eu só queria acabar dizendo que a metáfora do grande grande turismo o jogo que dá depois o título ao livro é muitíssimo boa muito operante a ideia de quem é que está no ponto de vista da vida quem é que está ao volante da vida quem é que escolhe jogar na primeira pessoa quem é que escolhe jogar como um duplo quem escolhe jogar com o carro à frente e sendo personagem de si mesmo e por isso a página 95 a 98 são operantes na ideia de duplo de fora de rédeas e a grande tragédia deste narrador a grande tragédia é a normalidade e isto é muito eu acho que é muito profundo porque de facto em muitos casos a grande tragédia é a normalidade sobretudo quando se tem que pedir desculpas das qualidades que se tem e queria só acabar lendo dois parágrafos e desculpa João Pedro sobre esta oposição de tragédia real e até ambicionada no narrador como forma como forma literária irónica e depois a vida acho que é por isso que a Inês a namorada acho que é por isso que a Inês me deixa nervoso há mais ou menos 15 anos a Inês não foi à escola por estar de cama com uma gripe passageira quando o pai dela voltava de apanhar o irmão da escola levou com um caminhão da móvel flor em cima o pobre senhor ficou ali teve morte imediata e o irmão da Inês nunca mais andou ela ainda hoje mora com a mãe para ajudar com as contas e com o irmão que além de paralítico ficou meio biruta sente-me no caos das colunas à espera da tempestade que varreu a Inês insinto-me uma criança triste por não ter ninguém com quem brincar aos miseráveis João Pedro Vala parabéns é um livro invejável obrigado eu antes de começar queria só dizer uma coisa sobre o que o Afonso esteve a dizer para esclarecer as pessoas que não tenham lido que é o Afonso é um leitor admirável e é um amigo ainda mais admirável nós temos divergências acerca das minhas virtudes que ficaram bem manifestas aqui mas eu queria só a minha defesa enquanto leitor do grande turismo discordar de um aspecto que é o Afonso elegeu algumas virtudes literárias minhas eu tenho hesitações sobre isso a certa altura ele disse que eu era uma pessoa com imensas qualidades morais e que escrevia muito bem sobre sexo ora e ele deu um exemplo muito concreto de um parágrafo que eu falo sobre sexo ora isso eu roubei e portanto se calhar daí acha aí agora só uma nota saber roubar em literatura é importantíssimo aliás o Francisco de Viegas esteve a falar sobre isso e eu senti-me reconfortado por saber que a Quetzal promovia o plágio portanto não tem problema nenhum mas na verdade isso é e aliás acontece um pouco ao longo do livro porque são coisas que me vêm à cabeça de frases de outros sítios e que me parecem que descrevem a minha vida aliás há um capítulo que é precisamente essa ideia de a ficção mencionar quem é que eu sou que é o Retura Total mas esse parágrafo em concreto é uma citação alterada um bocadinho alterada do final do Ulisses do James Joyce eu sabia que ninguém tinha chegado ao fim e estava tranquilo no meu roubo mas pronto isto era o que tinha a dizer sobre a apresentação do Afonso a quem agradeço e foi extraordinário e gratificante e não tenho como agradecer mas tento queria também agradecer obviamente ao Corrente de Escrito na pessoa da Manuela Ribeiro por me ter convidado a estar aqui e mais do que isso por estes 5 dias espetaculares em que pude um pouco de fora ainda como eu gosto aliás assistir ao amor e ao carinho que tem aqui pelos livros e pela literatura que é um carinho que quase ternurente e que é raro e portanto foi a minha primeira vez aqui mas espero que não seja a última porque realmente isto é um sítio muito especial queria também obviamente agradecer ao Afonso queria agradecer à minha família que veio de Lisboa Lisboa é uma cidade no norte de Almada para os que não conhecem aqui no norte portanto é um bocado longe queria agradecer à equipa da Quetzal ao Diogo Moraes Barbosa que reviu o texto ao Rui Cartaz Rodrigues responsável pela melhor parte do livro que é a capa à Havania Custódio que promoveu e evidentemente por último mas não menos relevantemente até ao contrário à Lúcia Pinho Melo e ao Francisco José Viegas que tiveram a generosidade de ler o meu livro até ao fim e de me convidar para pertencer a uma equipa de escritores que eu admiro muito e estou mesmo muito contente por estar aqui deram-me muito e eu só tenho para dar a minha gratidão espero que aceite pronto depois queria só dizer duas ou três coisas sobre mim antes de falar do meu livro prometo que vou ser rápido eu cheguei à literatura e isto é completamente verdade por exclusão de partes eu tinha um sonho de infância quem me conhece sabe que eu não estou a mentir aliás eu nunca minto eu avalio umas alegações mas o meu sonho de infância era ser capitão do Benfica ainda é tem-se tornado mais difícil mas pronto nunca consegui deixar de ser um dos mais talentosos suplentes não utilizados da equipa da minha escola mas então tive de abdicar desse sonho fui para a gestão percebi que alguém que não conseguia gerir a saída de casa sem esquecer a carteira o telemóvel as chaves não era propriamente bom para gerir a vida dos outros e então a literatura era o que restava e a minha absoluta incapacidade para viver e talvez seja difícil perceber o que é que eu quero dizer quando falo em absoluta incapacidade para viver o Afonso Sgar pode falar mais sobre isso reflete-se em coisas como por exemplo a minha capacidade de atar atacadores ou de comer gelados a minha absoluta incapacidade para viver fez-me escolher virar-me para para fez-me preferir ver os outros a viverem por mim e tem sido deixem-me que vos diga muito engraçado ver-vos viver a vocês vocês são 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 cómicos vocês lá estão não levem-me mal desculpem isto não é mesmo nada pessoal há aqui imensas pessoas que eu nem sequer conheço portanto não parecem todos ótimas pessoas não tem a ver com isso tem a ver com com uma uma certa piada que vocês têm quando por exemplo falam da Rússia e dizem se fosse eu a fazer as coisas isto era muito simples ou quando pedem a conta e fazem aquele gesto no ar quando saem de casa para viver um miúdo que ninguém conhece a apresentar um livro quando fazem post no Facebook é um fartote portanto é isso eu tenho estado a ver aqui no meu canto caladinho e vocês têm mesmo muita piada e é e é essa observação acho eu que eu devo o livro porque mesmo quando eu estou a olhar para mim estou a olhar como um de vocês a quem eu acho piada e isso é até triste agora sobre o livro isto como diz a capa é provavelmente um romance foi o melhor que nós arranjámos para descrever em poucas palavras o que acontece aqui são 16 histórias acerca de um tipo chamado João Pedro Vala que como o Afonso explicou é uma pessoa com quem eu não simpatizo assim por aí além e eu gostava de explicar o que é que se passa aqui no livro sem o estragar espero eu a ideia por trás disto foi a de olhar para a minha vida à procura dos momentos mais relevantes para que depois os pudesse tornar em ficção e ainda ontem estava a jantar com o meu primo Bernardo que teve a universidade de vir cá e estava-lhe a explicar que às vezes era compreensível mas as pessoas que já leram o livro mais próximas de mim procuram no livro encontrar o que é natural mas encontrar as personagens que correspondem ou seja as pessoas que correspondem às personagens quem é que é Inês quem é que é o Tiago quem é que é o Miguel e isso é desinteressante porque com certeza é uma música bonita vamos falar isso é dizia eu desinteressante porque por duas razões a primeira é que agora perdi-me mas a primeira é que pronto estava a dizer é desinteressante olhar para o meu livro à procura das personagens das pessoas em que eu me inspirei por duas razões porque a minha autobiografia é mesmo muito desinteressante e a segunda razão é porque eu utilizei a minha vida apenas como uma espécie de pé de ladrão para chegar a coisas maiores apoiei-me na minha vida sem grande consideração e isso claro tenho que pedir desculpas a algumas pessoas sem grande consideração por ela para chegar a um sítio onde eu queria chegar que era a ficção e acontece que quando eu me pus à descoberta desses momentos mais relevantes da minha vida descobri que não seriam os mais evidentes os momentos que me tinham mais marcado não eram os mais evidentes não tinha sido o meu primeiro beijo não tinha sido o meu primeiro emprego na verdade para isso ajudou eu nunca ter feito nada na vida não foi o meu primeiro nada não foi a entrada na universidade não foi a morte de nenhum familiar próximo foram momentos banais que por motivos difíceis de explicar até porque eu não vos quero estragar o livro se tornaram tão presentes na minha vida que às vezes me custa adormecer momentos como uma vez em que uma rapariga parou à minha frente na fila de um espetáculo que no romance se transforma numa ida à cinemateca momentos como o dia em que eu fui à defesa nacional que no romance naturalmente se transforma numa história bélica momentos como uma história relativamente cómica que alguém me contou e eu já não sei quem nem quando acerca de uma pessoa que se queria matar e tentou saltar da janela só que não conseguiu morrer e depois não tinha chaves de casa porque as pessoas quando salem pela janela não se lembram disso coisas desse género mas eu acho que o grande turismo não é bem sobre essas coisas todas é mais sobre mim a tentar falar convosco à procura da maneira certa para eu olhar para a minha vida como um miúdo que desmonta o relógio a tentar perceber o que é o tempo é sobre mim a ver se encontra algum consolo no meio desta confusão toda que consiste em ver o mundo em ver-vos a vocês a partir de fora e cá fora está frio e muitas vezes é solitário e triste é sobre mim a tentar fazer sentido tudo isto e spoiler alert não consigo mas foi bom enquanto o fazia e eu sei que vos maltrato enquanto leitores mas foi bom enquanto o fazia imaginar-vos desse lado a fazerem-me companhia e a dizerem que estava tudo bem e que estavam aqui comigo e portanto se não levarem a mal eu gostava só de ler o excerto inicial de uma dessas histórias que se chama Inês é logo a primeira isso agora devia ter marcado não quero mesmo armar-me em esperto mas isto não faz sentido quer dizer talvez faça não sei não vos conheço de lado nenhum nunca fomos por exemplo de férias para varaderos juntos nós de chapeuzinho de palha a beber coquetails com sal na borda do copo buena vista social club nas colunas eu a fazer palavras cruzadas e vocês no sudoku eu para vocês estimular com sete letras nós a jogarmos raquetes à beira-mar hoje vocês aburguesaram e jogam pádolo aos sábados à tarde com um casal amigo estou sempre a gozar convosco à conta disso grandes palermas nós a chegarmos ao aeroporto eu a andar meio desajeitado porque tenho sempre pressa porque não quis incomodar a senhora com uma criança de colo que vinha à minha frente na fila de segurança e agora fiquei para trás pego nas coisas atabalhoadamente seguro numa asa da mochila e começo a andar enquanto tento passar o cinto pelas presilhas de maneira que venho feito corcunda de Notre Dame se o corcunda de Notre Dame fosse um tarado a andar rápido porque são quase horas de tocar o sino quase a correr todo inclinado para a esquerda com o peso da mochila com as calças a cair e a apertar o cinto vocês riem-se de mim gozam dizem qualquer coisa que eu não compreendo mas não vos leva mal porque somos amigos percebo que estamos mais do que a tempo ainda falta meia hora para o embarque vocês vão comprar chocolates eu vou ver os livros e discos da papelaria tenho um fascínio estranho por capas feias e discos de gasolineiras se vamos para Varadero juntos convém que saibam isso nós a irmos a um concerto do Coen nós a bebermos um copo num bar em Alvalade vocês para mim João eu sim vocês é o meu pai eu o comovido como ouvo muito facilmente a tentar não chorar porque vocês também não ainda antes de perceber se o que lhe tinha acontecido era grave eu sempre gostei muito do vosso pai obrigado Obrigado.